Fim de semana na quebrada, enrolando o cabo da GZR sem placa Dose de Royal Salon pra molhar as palavras Outfit valioso, puto náticos de luxo Fládias ligando, meu iPhone tá tocando Elas querem conhecer minha cama, nois até fala que amam É mentira, nois enganam Muita grana na minha cama, acostumado com a fama Beat de quatro na cama, fumando mar e ruando Eu faço chover, dinheiro, pé na porta, nois arromba Na fuga, navadice, big home Peixes e onça, sabe que meu bonde conta A bola bateu, tô vendo tudo, tudo slow Fudendo pra dias novas depois do meu show No próximo voo Vamos pra Tok Tokio Fim de semana na quebrada, enrolando o cabo da GZR sem placa Dose de Royal Salon pra molhar as palavras Outfit valioso, puto náticos de luxo Fládias ligando, meu iPhone tá tocando Elas querem conhecer minha cama, nois até fala que amam É mentira, nois enganam Muita grana na minha cama, acostumado com a fama Beat de quatro na cama, fumando mar e ruando Eu faço chover, dinheiro, pé na porta, nois arromba Na fuga, navadice, big home Peixes e onça, sabe que meu bonde conta A bola bateu, tô vendo tudo, tudo slow Fudendo pra dias novas depois do meu show No próximo voo Vamos pra Tok Tokio Tok Tokio Tok Tokio Tok Tok Toko